O governo constitucional, sulap, capital, lili, seinarom, mantia, iha quinto canto, cidade, niliu, iha jardim, sira, lampo, disco, lacan, pisca, pisca, banjira, iha tempo calan. Tira observação jornalista televisão Timor Post, iha terça-feira calan, iha húsi aria ta sitoulu, to iha cristo rei, dililarang halo na bilan los, o lampo, hirak, nebe, o governo monta, iha disco, banjira, tempo calan. Iha mos fatin, hirak, nebe, mac, lampo, disco, na konu, hodifona, roman, iha jardim, sira, ane san jardim, bebora, 5 de maio, largor licidere, metiao, cristo rei, ta sitoulu, no fatin, sira, selotan. La OSNEDET, Polícia Nacional Timor-Leste, sempre assegura serviço, iha tempo calan. No equipa bombeiros, mos halo, serviço, face estrada, iha ta sitoulu. Nunemos, equipa justi setou, sempre controla negociante sira, nebe, mac, fansa, san, iha fatin, nebe, setou, bando. Reportazen Sabina Sansa, televisão Timor Post.